Essa pandemia veio trazer para nós todos e para o mundo um drama geral. Na área de saúde, todo mundo está vendo a situação que vivemos hoje. Na área da econômica, também, lojas fechadas, queda de arrecadação, problemas gerenciais dos municípios. E também na área da educação. A educação também, as escolas fechadas, trouxe um pânico geral na cabeça dos professores, e dos diretores de escola, para procurar resolver como é que nós vamos levar a aula à distância, já que o aluno está aqui, para que ele não perca o ano letivo de 2020. Então, cada escola começou a inventar seus programas, seus modelos, suas aulas, suas videoaulas, enfim, seus apps, enfim, mil modelos diferentes. Mas nenhum avaliado bem, não tem nenhum consagrado, nenhum consolidado cientificamente. E trouxe também um drama, além de tudo, geral, trouxe um drama na escola. Ela veio mostrar que tem centenas de milhares de alunos que não têm acesso à internet. E nem têm computadores, nem têm celulares. Então, esses alunos, mesmo com a aula à distância, eles não vão participar. Então, eles não vão ter aprendizado. E eu fiz um projeto nesse sentido, criar um... O Ministério da Economia é criar um volume de recursos, um crédito especial, para financiar para as famílias pobres, longo prazo e juros zero, uma carência longa, os equipamentos tecnológicos necessários para o aluno acompanhar. Então, essa é a nossa proposta. É extremamente interessante. Ela vem de encontro a um drama real. Os alunos não estão conseguindo estudar. Grande parte dos alunos estão a ver navios. Então, esse é o meu objetivo. Esse é o meu plano. E eu acho que nós devemos, em cima desse meu pensamento, melhorar o meu próprio projeto e levar conforto, soluções para os brasileiros distantes que estão realmente excluídos, marginalizados do campo, da área tecnológica, onde o mundo avança e eles estão à margem. É essa a minha proposta.